Robert Lobato, formado em administração de empresas pela UEMA, especialista em marketing empresarial, consultor organizacional, militante político e social desde a juventude. Linhares, jornalista, licenciado em filosofia, editor do portal do Jornal Pequeno, repórter colaborador da Folha de São Paulo. Em média, 2 mil acessos diários. Agora vamos às regras do nosso debate. O tema do debate é rigorosamente o mesmo na matéria exibida. Não serão aceitos comentários que firam a dignidade, a honra e a moral. Não serão aceitas palavras de baixo calão. Cada blogueiro terá 3 minutos para comentar suas ideias, 2 minutos para réplica, 2 minutos para tréplica e 1 minuto para as considerações finais. Muito bem, já mostramos os nossos oponentes, já mostramos as nossas regras e agora vamos conhecê-los de perto, aqui conosco, no VDR, deste lado, Linhares, do outro, Robert Lobato. Lobato, o assunto de hoje, a polêmica da eleição do PT, do Diretório Estadual, que vença o melhor. Quem terá razão? Hã? Vamos ver. 3 minutos para começar o nosso VDR de hoje, o Blog vs Blog, eu começo com o Robert Lobato. Boa tarde, Heiner, boa tarde amigos da TV Guará, telespectadores da TV Guará, parabéns pelo programa de sucesso que vocês estão fazendo aqui, o amigo Natan, enfim, prazer em estar aqui presente com vocês. Olha, o PED, o processo de eleição direta do PT, é um processo democrático que se enraizou já na cultura partidária do Partido dos Trabalhadores. É uma inovação, é um ineditismo partidário dentro desse jogo de disputa partidária no Brasil. Como toda disputa política, há sempre as polêmicas, há sempre os acirramentos de ânimos e não pode ser diferente num partido plural, num partido extremamente democrático como o PT. E aqui no Maranhão, esse acirramento, por conta mesmo do histórico do Partido dos Trabalhadores no Estado, esse acirramento é muito maior, ele é muito mais intenso. De forma que estamos agora presenciando aí mais uma disputa muito radicalizada no partido aqui no Maranhão, onde dois grupos que defendem praticamente duas teses distintas estão aí lutando para conseguir, para saber quem vai controlar o partido nos próximos quatro anos, como dar o partido nos próximos quatro anos aqui no Estado. De um lado, o grupo liderado pelo presidente atual, Raimundo Monteiro, que disputa a reeleição. Do outro, o Henrique Souza, que é o chefe de gabinete do deputado Zé Carlos, que também está aí na disputa e alegando que a eleição terá que ser decidida no segundo turno. É bom a gente esclarecer que essa questão aí da disputa, se vai ter no segundo turno, quem vai dar a palavra final nesse caso é mais uma vez a direção nacional do PT. Por quê? Porque na primeira contagem, que foi com base nas eleições nos municípios, onde tem uma lista que é uma lista enviada pelo diretório nacional do partido, o diretório nacional é que envia essa lista para o partido, para os diretórios municipais, quem ganhou a eleição foi Monteiro no primeiro turno. Aí houve uma recontagem, o grupo do Henrique articulou uma recontagem e a comissão, que é presidida pelo assessor do ex-deputado, do deputado, ex-petista Bira do Pedaré, homologou, divulgou um novo resultado que terá o segundo turno. Então a polêmica está aí, está colocada, de forma que o diretório nacional vai receber os dados, tanto de uma chapa quanto da outra, e essa semana deverá dar uma decisão final, deverá dar um ponto final nessa disputa do PED aqui no Maranhão, que é um processo extremamente democrático, ele tem essas polêmicas, mas é um exercício interno de democracia muito grande que o Partido dos Saburadores experimenta e que mobiliza realmente a militância. Ainda que, nesse caso específico deste ano, houve uma abstenção que a gente não pode desconsiderar, nem fingir de conta que ela não existiu, uma abstenção realmente que superou as nossas expectativas. Ok. Três minutos para você, Linhares. Inicialmente eu queria agradecer mais uma vez à TV Guará pela oportunidade, a segunda vez que nós estamos aqui no programa participando do debate, a primeira vez foi com o companheiro Felipe Klan, agora com o Robert Chilobato, pessoas que nós discordamos em vários aspectos, mas que, pelo menos no que diz respeito ao debate, é uma coisa sempre organizada, sempre de maneira educada, sem nenhum tipo de rusga pessoal. Parabenizar aqui, quem está olhando o programa nas últimas semanas, eu quero dar um parabéns especial ao Nathanael Vune, que é o comandante de tudo aí, que é uma pessoa que mais uma vez mostra competência, levando o diferente para a televisão maranhense. Em relação ao PED do PT, processo de eleição direta, eu quero dizer inicialmente que ele é muito interessante do ponto de vista teórico. Você tem os filiados do partido, você traz os filiados do partido para dentro do processo para que votem diretamente, se candidatem diretamente para a escolha dos seus representantes. Isso, num país como o Brasil, que as pessoas têm, de certa forma, ojeriza em relação à convivência política, é uma prática interessante. O papel é muito interessante. Mas o que acontece é que o que se vê pelo Brasil todo, não é que não passa, não é na prática o que se diz no papel. Tem o problema da eleição do PED aqui no Maranhão, mas essa semana, um dos candidatos da nacional do PT, fez uma denúncia muito interessante, que o PT, antes da... Porque você é afiliado, o PED funciona assim, você é afiliado, você paga uma mensalidade para o partido. Você só pode votar se a mensalidade estiver em dia. Um dos candidatos para a chapa nacional fez uma denúncia muito interessante, emblemática. No último dia de se pagar a mensalidade, dos 800 mil que votaram no PED esse ano no Brasil, 300 mil, 300 mil pagaram no último dia. Uma coisa inacreditável, é o Marcos Socol, de São Paulo, fez uma denúncia dizendo que existe um poder financeiro por trás das eleições do PT. É muito engraçado você pegar para ver um processo democrático, que se pega democrático, que trata com mensalidades e que no último dia de se habilitar, aconteça isso, 300 mil filiados. Aqui, o que se observa é que o processo, não, como repetindo, ele não passa de engordo, é mais uma balela do PT, entendeu? Um programa publicitário, não existe democracia. Aqui no Maranhão, se a executiva nacional vier a intervir, vai ser apenas mais uma vez que a executiva nacional vai intervir. Em 2010, a executiva nacional já interviu. Em 2006, não me falha a memória, parece também que teve uma rusga com a executiva. Ou seja, o pede do PT, não passa de mais uma prática do PT de se colocar como partido democrático, de se colocar como partido que se é unido, mas que na verdade não é.